Quando eu postei esse vídeo que viralizou lá, que eu postava mais na brincadeira. Falando nisso, qual foi o vídeo? Mulher, foi um vídeo que era até um áudio da doutora Deolane. Ela dizia, ah, esquece, a mãe tá estourada. Aquele? Quando eu vi, esse vídeo tava estourado mesmo. Eu disse, sei, tem uma chaneita. Porque a Aninha, minha irmã, né, que eu... Minha gente, o povo tá me ligando, meu filho. Olha, meu primo, me ligando. Minha gente. Calma aí, que ela atende já, meu povo. Uma mulher solicitada, viu? Vou atender não, Fernanda. É Fernanda, meu primo. Solicitada. Aí, eu sei que... O que era que eu tava dizendo é ler. Você estava falando sobre esse vídeo da Deolane. Sim, foi a Aninha. Foi o que estourou. Foi a Aninha, minha irmã, né, que eu crio ela, que é como se ela fosse minha filha mesmo. Ah, você tem uma irmã mais nova. Sim, sim. Que você cria ela. É, que na época, quando minha mãe faleceu, ficou eu e mais três irmãs. Quatro no total. Aí, é eu, a Aneloa, que era a pequenininha, a caçula, né, que só tinha três aninhos na época. Que hoje tem treze anos. E Isadora, a mais velha. Assim, é Dodó, que é Isadora. Ó, Dodó. Eu, Isaura e Aninha, que é a Aneloa. Quatro meninas. Aí, pai em casa ou de novo, aí teve Alanes, Lequinha, que a gente chama de Lequinha, Alex, né, no caso. E Davi. Família é grande, viu? É, um bocadão. É, bom demais, família é grande. O que é que o Fernando quer, mulher? Se quiser parar um pouquinho pra atender, pode ficar à vontade. Mulher, eu não sei o que aquele quer, não vou atender não. Fernanda, eu estou aqui, meu filho, não posso falar agora. Por favor, se controle, que logo, logo ela fala. Ainda não. Mas aí, aí eu estourei nesse vídeo lá e eu falei, Aninha, eu disse, você não disse que eu era flopada no TikTok? Ela disse, eita, mamãe, tu tá estourada. Mamãe é de cima do meu, hein? É, ela dizia, mamãe, tu é flopada no TikTok. Ela ficava rindo. Olha aí. E eu ficava pensando, olha lá, quero fazer esse videozinho. Eu vi o povo, o pessoal fazendo aquela dancinha, eu ficava julgando, dizendo, esse povo fazendo esse vídeo dançando. E agora eu estou lá. Literalmente, a língua paga. Língua paga, paga, paga sim. Não fala que você vai lá e repete. Exato. Aí o pessoal até fala assim, Isabela, tu cresceu no Instagram por causa do TikTok? Ajudou, ajudou bastante. Mas, viralizou vídeos no Instagram. No Instagram. Eu viralizei no Instagram porque Deus abençoou. Eu sempre falo, ó, não foi que eu tenha feito, eu não fiz um vídeo bem preparado, aquele vídeo bem lindo, não. Foi vídeos normais que eu queria postar, porque sempre falam assim, que a gente tem que postar vídeos, não precisa ser mais perfeito, você só tem que começar. Então, eu sempre postei. Quando um vídeo meu bem antigo, que era até de uma dancinha, de uma música do Zé Felipe, ele começou a ter muita visualização. Aí eu senti em meu coração que Deus ia fazer aquele vídeo viralizar. Todo vídeo eu olhava. Aí começou dele. Depois disso, foi viralizando vários. Aí um atrás do outro. Aí, por isso que eu digo, é uma bênção muito grande. É sim. Aí, e teve uma vez também que a Nayara Azevedo me repostou. Pronto. Inclusive, eu já ia perguntar, né? E o pessoal disse, é por causa. Ela é rápida, aí ela vai falando e ela já vai entrando no assunto. Pois pergunta. Eu vi... Não. Fala. Eu prefiro que você vá falando. Eu vi que tem muitos famosos, né, que estão repostando. Tem mulher... Eu esqueci o nome de uma moça muito conhecida, que ela também é muito famosa. Pra te dizer, passou pelo sentido de atender e não lembro. Porque é muita gente. Mas eu lembro, assim, uma das pessoas que mais me apoiou, assim, desde o início, foi a Michelle Andrade, que é cantora. Que ela é minha amiga. Ela sempre me apoiou muito. Foi uma das pessoas que eu... Sabe, de ter oportunidade, foi ela. Eu sempre digo isso pra todo mundo. Ela me deu a oportunidade que ninguém me deu. Nem o Nelson, nem as pessoas que eu conheci muito. Nem muito mais que minha família e meus amigos, entendeu? Pra me apoiar. E ela me apoiou. Ela repostou vários vídeos meus. Ela me deu a oportunidade das pessoas conhecerem a minha história. Tipo assim, o que ela pôde, ela fez. Porque tu sabe, Ana, cada pessoa que trabalha com internet cobra pra fazer isso. Entendeu? Então, ela foi lá sem eu pedir. Ela repostou vários vídeos meus no feed dela. Olha isso. Postou nos stories também falando sobre mim. Então, assim, são coisas que eu guardo comigo. É tanto que tem uma conversa minha que ela me mandou uma vez, que sumiu do Instagram, do WhatsApp. E eu fiquei doente. Eu não acredito que eu perdi esse áudio, não. Que era um áudio muito bonito dela. Mas eu lembro o que ela falou. Ela falava assim, Isabela, você é uma artista. E pra mim, você é a melhor. É a melhor que nós temos. E você tem que sair daí da sua cidade. As pessoas têm que conhecerem você. Tem que conhecer a sua história. É tanto que nas lives, ela deixou eu participar, às vezes, das lives com ela. E ela é bonita. Olha isso. Pensa numa mulher bonita. Eu disse, como é que pode a pessoa ser bonita desse jeito? Porque eu maquiei ela no dia do meu aniversário. Eu conheci ela dia 22 de dezembro de 2019. Foi. Foi em 2019. Como é o nome dela? Michele Andrade. Michele, você merece. Você merece porque você orientou. Você foi quem deu o primeiro... Ajudou, né? No primeiro passo da Isabela. Isabela tá aí estourada. Graças a Deus. Abenço de Deus. Que Deus abençoe. Graças a Deus. E continue a crescer. Sim. Isabela, a gente vai dar só uma pausazinha rápida. Vou tomar um café. Coisa simples. Você irá tomando café. O meu bom café. Aproveita aí o café. Que eu vou estar aqui falando um pouquinho sobre os nossos patrocinadores. Mandar um grande abraço pra eles.